O significado deste presente de Emanjá na força e na união. E é por isso que nada mais justo que é nosso esforço que estejam direcionados para esse evento. Seja no próximo ano, na décima eleição, na edição do presente de Emanjá, a conquista do reconhecimento da celebração como patrimônio imaterial de São Gonçalo. Oxalá queira que o apoio institucional e legislativo na representação dos nossos vereadores possamos estar aqui reunidos em 2019 com essa importância da inserção do presente de Emanjá. Não só no calendário da cidade, porque isso nos preocupa, porque no Rio de Janeiro estava no calendário da cidade e como hoje as pessoas acham que a religião está à frente do Estado, tiraram o presente de Emanjá da cidade do Rio de Janeiro. Então a nossa preocupação procede. Então nós estamos aqui até numa brincadeira de democracia. Quem concorda que o presente de Emanjá deve virar um patrimônio imaterial da nossa cidade? Levanta a mão aí, por favor. Vamos pedir para o prefeito e para os nossos vereadores que esse momento seja tão sagrado como o tapete de Cristo, muito lindo, muito respeitado, que é um patrimônio da nossa cidade. E isso é respeito à diversidade. Então gostaria, então, que aqui, quem concorda já falei, né, não esquecer, por gentileza, de nos ajudar nesse movimento de assinatura. Nós temos um caderno de assinatura ali. Nós sabemos que até o final da tarde passa mais de duas mil pessoas nessa praia. Por favor, tem um caderno de assinatura que a gente já sai daqui com algumas assinaturas e depois continua online. Ok? Para todo mundo. Então agora eu gostaria de fechar com uma reza que é bem comum a todos nós, que pede paz. Eu gostaria que nossos irmãos se aproximassem. Babá Luiz de Logumedé, todas as pessoas que estão aqui representando o sagrado. Uma parte foi para o mar, né? Vamos tentar cantar junto, pelo menos uma que seja mais universal. Eu gostaria de pedir ao representante da Umbanda do Centro Mirim, que já que é Umbanda, pode chegar o Ogã, como é o nome dele? Pode chegar aqui, por favor. É uma casa fundada há 60 anos em São Gonçalo, legitimamente de Umbanda. Esse senhor é representante... Luiz César, que é o... Tenda Espírita Caboclo Calmaria, que ele está aqui representando... A comandante está aí? Tem gira. Tem gira. Está ok. E é um terreiro muito respeitado também. E é um bando que já nasceu nesse município, que já não é mais patrimônio dele, já é de Macaé. Então a gente também não pode perder o presente. Vamos rezar para Oxalá. Oxalá a Deus, Olô do Mar, e Alá, é qualquer coisa, né? O Misaurei, O Laché, O Misaurei, O Béliu Mã, O Misaurei, Que Oxalá traga paz, harmonia entre os homens, respeito, humildade, humildade, Menos violência, Menos violência luda. E Deus, nosso Pai, Oxalá, pode fazer tudo isso por todos nós, Por esse povo já tão sofrido, Por esse povo já tão sofrido e castigado. O Misaurei, O Misaurei, O Misaurei, O Misaurei, Saúlá, Saúlá, O Misaurei, O Misaurei, Saúlá, O Misaurei, O Misaurei, O Misaurei, Mãe Tânia de Oiá Mãe Márcia de Oxaguiã Organego, já falei Ure Vocês façam essa parte da comissão Porque eu tô risando Aure Mãe Lucimar, a Respeito Nacional de Oxosa La Jé